Foi na sessão desta segunda-feira, a Comissão Especial de Inquérito investigou supostas irregularidades relacionadas a práticas de assédio moral em decorrência de desvio de função de um servidor público do Poder Executivo. A comissão, formada pelos vereadores Rafael Celestrin, PSD, Maria Cristina Meira, PV, Januário Konslinski, PSDB, Eduardo Dallacosta, MDB, que foi presidente, e Rômulo Fajon, União Brasil, relator, decidiu pelo arquivamento. Após lido o relatório, a proposta foi aprovada por unanimidade. Através de todas as nossas diligências que a gente fez, também oitivas, entre outros, documentação do Ministério Público e também do MPT, a gente optou pelo arquivamento do mesmo, por falta de provas materiais. A gente entende, conforme o que a gente teve em mãos e o que a gente ouviu, que sim, que existe uma possibilidade de ter acontecido realmente esse desvio de função e também essa, vamos digamos assim, a perseguição política. Mas, conforme eu já havia dito, por falta de elementos materiais, provas materiais, a gente optou pelo arquivamento, mas estaremos encaminhando, sim, novamente para o Ministério Público do município de Pato Branco, comarca de Pato Branco, aonde se a doutora ou o doutor entenderem que devem reabrir esse processo lá, que reabram através também, referentes também a nossas oitivas que a gente pegou e a documentação relativa ao processo. Com o fim desta comissão, abre-se espaço para outro. É que o regimento interno prevê apenas o andamento de três comissões ao mesmo tempo e tinha a dos gastos com o Natal passado esperando na fila. Provavelmente, quarta-feira ou segunda-feira já entrará a próxima que está na fila, né, que seria, então, a Comissão Especial de Investigação do Natal.